Se engana quem acha que o funk não está presente no carnaval. Prova disso foi o baile do caixão que agitou Ouro Preto no final de semana. Sábado foi dia de caixão, um dos blocos universitários mais antigos de Ouro Preto. Por aqui, o que não faltou foi animação e gente de todos os lugares do Brasil. Tayane é do Rio de Janeiro e já participa do carnaval Ouro Pretano há quatro anos. A carioca diz que nunca viveu uma experiência como a daqui. Você não vê em lugar nenhum isso aqui. Essa maravilha, esse ambiente legal. E brilho, não pode faltar. Não, não pode, deu um monte. Também tem os foliões de primeira viagem. É o caso de Fernanda. A paulista disse que a expectativa para o bloco do caixão está alta e que gostou da receptividade de Ouro Preto. Eu tenho alguns amigos aqui de Minas que sempre falaram muito e esse ano surgiu a oportunidade de vir todo mundo junto. Então, acredito assim, boa companhia. E já pelo histórico que a gente sabe que Ouro Preto tem, não tinha como dar errado, né? O pessoal acolheu bem a gente, desde o local que a gente está ficando, enfim. Então, eu acho que tudo isso conta, não é só a festa, mas também a cidade em si é muito boa. Por aqui tem caixão, mas as pessoas estão bem vivas e animadas. O bloco do caixão surgiu em 1966 e até hoje carrega multidões. A expectativa é que hoje passem por aqui cerca de 6 mil pessoas. E de fato, o folião foi o que não faltou por aqui. Os três setores do evento estavam lotados. Teve gente que até veio fantasiado para não se perder dos amigos. Eu estou de ponto de encontro da galera. Ponto de encontro? É. Você sempre gostou de brincar assim nos blocos de carnaval, principalmente aqui no caixão? Em 2010. Por volta das 4 horas da tarde, a primeira atração subiu no palco. Jerry Smith, um dos ícones do funk brasileiro, colocou os foliões para dançarem. E mesmo debaixo de chuva, não teve quem ficasse parado ao som das atrações voltadas para o funk carioca. O baile do caixão, em mais um ano de edição, foi sucesso. TEMP! 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 Obrigado.